Então, pessoal, vou dar início ao ciclo de palestras de filosofia e ciência hoje, organizado pelo Diretório Acadêmico da Filosofia aqui da Unicinos, com apoio da graduação, da coordenação da graduação da professora Sofim, e da Unicinos aqui, que forneceu a sala e a gravação do evento. Propósito do evento é discutir a relação entre filosofia e ciência hoje. Para isso, a gente chamou três professores da casa. A professora Adriana, que vai falar hoje sobre ciência a priori e filosofia experimental. Amanhã, a professora Sofia, que vai falar sobre filosofia da ciência no âmbito das ciências cognitivas. E, na quarta-feira, a professora Ana Carolina, que vai falar sobre filosofia e ciência hoje. O título da palestra dela vai ser esse. Lembrando que as apresentações das comunicações vão começar amanhã às três da tarde, na sala 1C108. Então, todo mundo já está convidado a participar. E, bom, eu não vou me prolongar mais para a pessoa que tem a palavra. E acho que é isso. Um bom evento para todo mundo. Bom, pessoal, muito boa noite. Muito obrigado ao UTA, pela organização e pelo convite a falar sobre esse tema. Esse é, na verdade, um dos mais espinhosos temas que tem na filosofia. Ninguém consegue falar sobre a relação de filosofia e ciência e acessar. Então, eu não seria o primeiro, com certeza. Essa é uma relação difícil. É uma relação obscura. E uma relação não resolvida. Então, o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer nesses próximos 40, 45 minutos, é o que, modernamente, se chama DR, discutir a relação. Então, vamos fazer isso. Sobretudo, quando a gente acrescenta a ideia de uma filosofia experimental, que parece uma ideia muito difícil de assimilação para uma tradição filosófica como a nossa, que é tão calcada, por um lado, no Brasil, na história da filosofia, e, por outro lado, como nós veremos, um tipo de procedimento metodológico que não é experimental. Bom, então, dito isso, não esperem. O que eu quero realmente é provocar uma conversa. Eu vou tentar falar 40, 40 minutos, para que a gente tenha um tempo igual para conversar a respeito dessa relação de filosofia e ciência. Eu vou apresentar, ao longo desses 40, 45 minutos, menos que um argumento ordenado, eu vou apresentar alguns casos. casos que a gente possa, a partir deles, tentar entender um pouco essa relação. Esses casos são situados historicamente, mas a ideia não é fazer uma retrospectiva histórica e como se houvesse um fio condutor histórico a ordenar essa relação. Eu também não acho que seja um caso, e vocês vão ver que, em alguns casos, mostram exatamente que não funciona assim, não é bem assim. Bom, começa com a consciência, a priori, justamente para criar uma oposição. Como é que uma ciência, a priori, a ciência que a gente conhece hoje é uma ciência experimental. Não há, a não ser ciências formais, ciências no campo da matemática, no campo das ciências formais, ela não funciona assim não como ciência experimental. Então, como assim falar de ciência a priori? Qual que é um aspecto? Então, a primeira estação, acho que nós temos quatro ou cinco estações na minha conversa com vocês, a primeira estação é a estação historicamente determinada, e eu vou dar um exemplo de um modo de fazer a ciência, em que, de fato, a ciência era feita de um modo a priori. E o método, por excelência, da ciência era a priori. Nesse tempo, a filosofia não se diferenciava da ciência, em torno de uma imagem de uma matemática de um modo a priori, não se diferenciava da ciência, e as duas coisas significavam basicamente a mesma coisa, mas o procedimento era o procedimento a priori. E esse procedimento a priori deu algum resultado. Não vai dizer que esse procedimento a priori não deram nenhum resultado. Então, ciência a priori. O exemplo que eu trago é da empátia, essa matemática, essa discípula de Plotino, da tradição platônica, e esse aqui é já no nosso calendário depois de Cristo. Tem uma cena, vou mostrar essa cena, porque nada valerá por 30 minutos de exposição para explicar esse procedimento. uma cena no filme, em que há uma demonstração e se tem claramente todos os elementos para entender como é que uma ciência podia ser feito a priori, segundo um procedimento, que era clássico, clássico, no nosso sentido, mas já também era clássico, e que era da escola de matemática, era da escola da tradição de Plotino. esse é o... esse peito. o... 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 O que você pode proporcionar a posição em vez. . 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 Então, o que se eu divido o centro em dois, mas o que eu mantenho constante é o sum dos dois distantes para o parâmetro? Oh, por favor, eu vou mostrar, veja. As eu move o entourage ao longo da cora, as um segmento aumenta, o outro segmento aumenta, e vice-versa. Então, o sum dos dois é sempre constante, você vê isso? E o que se aplicarmos isso para o movimento do mundo? E o que... O que... The Girl... O que é que eu fiz? O que é isso? 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 Filosofia e ciência, a priori. Eu vou mostrar uma retação de Tomás de Aquino que, a meu ver, resume muito bem o procedimento, é quase que um pequeníssimo discurso de como é que funciona o conhecimento teórico, como é que a gente deve tirar conhecimentos teóricos e também como é que isso pode ser aplicado ao mundo prático. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Você não está? O que é isso? 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 O que é isso?